Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. Nossa linda atriz Eceliato Clu estava na frente da câmera para a sua nova série. Agora acabou a saudade. Eceliato Clu, que conheceu seu parceiro Dukan Bungor no set da próxima série Cranberry Sherbet, cortou um bolo com seu parceiro antes do início das filmagens. Desejamos boa sorte à nossa linda atriz ao conhecer a nova equipe do set e compartilhar suas fotos juntas em sua nova série. Esperamos que você obtenha o sucesso que deseja e vá para lugares melhores. Você acha que Eceliato Clu e Dukan Bungor serão bem-sucedidos? Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuide. Tchau.